Provavelmente você já deve conhecer a CoinEx, uma das exchanges que eu utilizo para negociar minhas criptomoedas. Mas você sabia que a CoinEx possui a sua própria rede e a sua própria criptomoeda? Então no vídeo de hoje nós vamos conhecer um pouco mais do CET, a criptomoeda da CoinEx, e entender um pouco melhor sobre o seu potencial. Para o token CET fazer sentido para você, primeiramente nós temos que recapitular quem é a CoinEx. Aqui no canal, seguidamente você vai me ver falando sobre essa exchange, porque além de dar apoio para o meu trabalho, eles também tem um serviço extremamente útil para quem quer entrar no mercado de criptomoedas. Devido a sua grande variedade de criptomoedas, para ser mais exato, mais de mil criptomoedas, e criptomoedas nas suas redes originais. As mesmas criptomoedas que eu venho falando para vocês durante as lives, durante os vídeos aqui no canal, que estão em um bom momento de compra. Criptomoedas como Radix, Secret, Matic, Polkadot e outras dessas mais de mil criptomoedas que eles têm. Por isso que eu te digo, se você tem outras contas em outras corretoras, vale a pena também ter uma conta na CoinEx. A CoinEx foi fundada em 2017 e o seu token CET iniciou as negociações em 2018. E no site da CoinEx.com barra token, a gente consegue extrair bastante informações sobre isso. O token CET é um sistema de privilégios e serviços de valor agregado com base no ecossistema de negócios da CoinEx. Inicialmente, esse token começou na rede da Ethereum no padrão ERC20, e depois foi migrado para a CoinEx Smart Chain, que é a rede própria da CoinEx. Agora, para transacionar o token CET, você não precisa mais de Ethereum, basta ter CET que a taxa é debitada do próprio token. Tá, mas e aí, como é que foi a distribuição do token CET? Desde o seu lançamento, o token CET foi distribuído por meios de incentivos de airdrop, descontos nas taxas de negociações, promoções, desbloqueios de equipe e outras formas também. O CET começou com um total de 10 bilhões de unidades, mas nós já temos informações de que mais de 71% de todos esses tokens já foram queimados. Aqui no site, nós temos informações sobre a quantidade circulante e a quantidade de tokens queimados. Sim, o token CET tem um mecanismo de deflação, que ocorre com a recompra e a queima desses tokens por parte da própria CoinEx. Então, atualmente, o supply total da CET é cerca de 2.8 bilhões de tokens, e tem ali um pouquinho mais de 2.7 bilhões em circulação. Agora, eu vou te explicar aqui como é que funciona a recompra e a queima desses tokens. A CoinEx gasta 20% dos seus ganhos com taxas de negociação na recompra do token CET todos os dias, e queima todo o token CET recomprado no final de cada mês. Como nós podemos ver aqui no próprio site da CoinEx, nós temos os registros de compra e também os registros de queima, tudo detalhado. A CoinEx Smart Chain é a principal rede da CoinEx, que é uma plataforma blockchain descentralizada com eficiência energética construída no protocolo de Proof of Stake. E ela também foi projetada para facilitar o desenvolvimento de DAPPS, os aplicativos descentralizados. E eu não preciso nem dizer aqui para vocês que essa rede é bem semelhante às redes de outras corretoras, compatível também com EVM, tendo melhor desempenho e menor taxas, suportando até 101 nodes validadores. Aqui nós temos um quadro comparativo entre projetos que têm basicamente a mesma proposta da CoinEx Smart Chain. Então nós temos aqui o supply, corrente supply, de 2.8 bilhões. Algumas têm supply de milhões, outras têm supply de trilhões. Tokens queimados, cerca de 71% do supply, 7.1 bilhões. E as outras aqui vêm seguindo com 27%, 34%, a outra não tem tokens queimados, e assim vai, cara. A frequência das queimas. Então a CoinEx de todas essas quatro é a única que tem uma frequência mensal de queimas. E como que você consegue comprar o token C? Atualmente está sendo negociado somente na CoinEx, tendo aí um volume de 80 mil dólares nas últimas 24 horas. E se você olhar no gráfico de 2021 para cá, vai ver que esse token tem se mantido estável durante esse período. E com certeza esse token tem potencial para valer mais do que 6 centavos. É óbvio que o sucesso do Token Set está também muito ligado ao sucesso da corretora CoinEx. Aqui no site da CoinEx você vai ver algumas utilidades do Token Set, como dedução da comissão das transações da plataforma. Você pode se tornar um VIP, tendo redução nas suas taxas, direito nas atividades especiais. Volta e meia, a CoinEx está trazendo várias promoções que envolvem você ter o Token Set. Para a rede da CoinEx Smart Chain, ele serve como gás para pagamento das taxas. E mais situações de circulação que estão surgindo e que podem surgir para esse token. Agora deixa eu te mostrar aqui como é que a gente acessa a corretora CoinEx e faz a compra do Token Set. Bem galera, agora nesse momento eu quero mostrar para vocês como que nós conseguimos adquirir o Token Set na CoinEx. Então de cara você vê aqui que já foi listado a nossa meme coin do Telegram Dogs. E a CoinEx não marcou bobeira. Então até um evento valendo 3 mil dólares, cara. Depois eu vou dar uma olhada nesse negócio aqui. Vários outros eventos que estão rolando. Aliás, se você quiser participar dos eventos, acessa aqui a aba de promoções. E aí vocês vão ver todas as promoções que estão rolando na CoinEx. Então vamos lá, vamos comprar aqui no mercado Spot. Transação Spot. Aqui é o Token COS da COS TV. Uma das criptomoedas que eu também negocio na CoinEx. Vamos buscar aqui ó, o Token Set, CET, Set. Aí nós vamos ver os pares, USDT, USDC, BTC e essa aqui é Setus, é outra coisa. Nós temos então, eu vou pegar o Set, o SDT, que é a criptomoeda que eu tenho aqui ó, stablecoin que eu tenho. É o dólar tether, que está depositado na minha conta. Então agora nesse momento, o seta quase 7 centavos. 0.068. Vamos fazer aqui uma compra dessa bodega. Nós podemos comprar a limite ou a mercado. Se você quiser informações de como usar a CoinEx, nós temos vídeos aqui, uma playlist completa, ensinando você a fazer isso aqui ó, a preço de mercado. Vamos comprando aos pouquinhos, até para não mexer muito no preço. Até parece que vai mexer com 100 dólares, pô. Confirma, fiz a primeira compra, já deu 379,7. Vamos pegar aqui, mais 30 dólares. Estou comprando tudo a preço de mercado. Aí ó, não mexeu o preço, está aí 928,7. Ainda tem 37 dólares. Vou pegar tudo isso aqui de uma vez. Comprar. Confirma. E já fechamos. 1.477 set. Comprada. Está aí pessoal, bem simples de você comprar. Aí você vai em ativos e vai aqui ó, na sua conta Spot. E vai ver esta criptomoeda aqui ó. Está lá ó, set. 1.477 set. E aqui você pode depositar ou retirar esse token. Então é isso galera. Eu espero que vocês tenham entendido aí a proposta do Token Set. Que é um utility token dessa plataforma da CoinEx. Se você ficou com dúvida, coloca nos comentários desse vídeo que eu vou esclarecer para vocês. Também te convido a assistir os outros vídeos que nós criamos sobre a CoinEx. Ensinando você a utilizar essa corretora. E aí E aí Obrigado.